Ah, meu Deus do céu! Olha o look do dia! Ela apareceu na minha frente, assim, pela série, hein? Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Já estamos começando o dia, o Jun já foi pra escola e eu tava aqui passando os vídeos pro computador e a Vitória me baixa no meu braço e fala Tô linda! Ela colocou todo o look de ontem, né? Assim, a saia, o lacinho no cabelo e a bolsa Né, Vi? Ah, e o bolche? Só que você colocou o laço, tava na cabeça direitinho e ela colocou o bolche, o boné e amassou tudo Vivi! Eu não sei se eu mostrei no vlog, mas eu montei os banquetinhos pra ele Ficou bem legalzinho aqui e depois eu acho que eu vou renovar, vou comprar outra mesinha porque essa daqui já tá bem gastinha e tem alguém pulando aqui, querendo o colo O que que foi? Hein? Você quer colo? Quer colo? Hum, você quer colo? Você quer colo? Chegamos, já saímos E a Vitória não para de carregar essas bolsas Né? Agora eu tô saindo e esqueci de fazer comprar um negócio da escola do Jun um jugo de tintas e também ver um presentinho pra uma mamãe Bonitinho! Fala com ele Fala com ele Oi! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! Oi, pessoal! O que ele falou, Bi? Olha que bonitinho Gente, essa loja aqui deixou doida Essa loja de deixar a gente doida, né, Vivi? Ó, o cachorrinho batendo aqui Olha que peitado Tá batendo aí Ó, vai lá, vai lá Gente, olha o que eu encontro aqui no shopping Olha só, pá! Nunca tinha visto assim Que legal! Pensei que eu não ia conseguir vir hoje aqui Chegamos da escola E aí foi aquela coisa, né? Tive que fazer um monte de coisa E hoje o Giovanni, ele foi pro hospital de novo Porque lembra que eu falei pra vocês que ele ia ter o retorno de segunda-feira Pois é, ele foi hoje E o negócio foi bem sério mesmo Do que a gente pensava Só que ele não me fala Ele fala que ele bateu a coxa dele Mas não me fala como, sabe? Mas eu acho que é brincadeiras de menino Sabe? Ficar um na bicicleta e ficar chutando o outro Porque eu já vi vários dessas crianças Fazer essas coisas Então... Foi assim Ele teve a lesão no nervo E o nervo sangrou Começou... Sangrou E tava dando pra ver no MRI Eu não sei como que fala em português isso Mas é um... É uma máquina que você... E chama MRI Aqui no Japão Fala... Emorai Que você entra e que dá pra ver, né? Alguma parte do seu corpo Ou em cima ou embaixo Então aí foi detectado isso Teve um sangramento E ele tava indo pra baixo Esse sangue Só que... Diz que agora tá bem melhor Ele parou com essa lesão Não tá mais Então... Ele tá fazendo reabilitação? Ele tá fazendo fisioterapia? De Rabiri que fala, né? Acho que é... Reabilitação? Fisioterapia Ele tá fazendo fisioterapia E... Então vamos ver, né? Espero que ele fique melhor Ele não pode exercitar por duas semanas Só que cadê o Giovanni? Ele saiu Foi treinar beisebol É assim Ele falou que ele não vai correr Ele não vai ficar agachado Ele só apenas vai arremessar Então... Tá bom Então eu falei pra ele Ok Mas que não é pra ele se esforçar, né? Esforçar a coxa dele Ele parou de mancar tudo E... Meu coração tá mais tranquilo Confesso pra vocês Que eu não estava tão tranquila Quanto eu parecia estar Mas... Agora tô bem mais tranquila Quem levou ele no médico Foi o meu marido Então ele não dormiu, né? Então ele vai ficar em casa Conseguiu uma folguinha Pra descansar também Todo mundo Então hoje é assim Segunda-feira E a família está reunida E isso daí é muito bom E onde tá o marido? Foi comprar sorvete É, porque essa família Ama chupar sorvete É inverno, é verão A gente chupa sorvete E eu estou assim Descabelada Porque eu vou pegar Essas crianças Que estão no banho Estão lá no ofurô agora E... Vamos ver Pronto? Terminaram? Então eu vou pegar Esses dois que estão Tomando banho Vou pegar os dois ali E já volto Bom dia pessoal Tudo bem com você? Ontem eu não consegui Gravar mais os vídeos Eu acho que eu fiquei Bem, bem cansada E aproveitei também Que o meu marido Ficou em casa Ele pegou uma folga extra E aí acabamos Ficando juntos Sinceramente Estava bem cansada Ainda do passeio Que geralmente A gente não sai, né? Vocês sabem disso Que a gente fica mais Por essa redondeza E... Foi uma grande aventura Tipo, eu e as crianças saírem Mas eu só voltei aqui Pra agradecer o carinho de vocês A colaboração de vocês, né? Porque sempre eu tô postando E vocês sempre estão falando Que estão amando Então eu vou continuar postando Vamos ver se mês que vem Eu consiga postar todos os dias Espero que sim também Mas comentem aí Se vocês querem vídeos todos os dias ou não Eu estou me esforçando ao máximo Espero que vocês também estejam gostando disso, né? Não estejam fazendo por fazer Bom? Mas muito obrigada por você ter assistido Eu vou começar um vlog novo agora Só pra terminar mesmo esse vídeo E dizer que eu tô amando mesmo Dividir toda essa vida asiática aqui com vocês Um beijo Tchau Fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON